Bom, eu não sei se vocês viram aí o vídeo da VTube, ela mostrando a pura realidade, né? Porque é a pura realidade que ela tá mostrando, ela está até de parabéns, né? Como ela mostrou a barriga dela logo após o parto, como que ficou aquela área toda fragilizada abdominal da barriga, né? Aparece uma linha assim de compridinho, um pouquinho mais escura que a pele, aquilo é a linha alba. Aparece aquela mancha na cicatriz umbilical, no umbigo, é a diástase, né? Então, ela tem que dar tempo ao tempo, aqui ó, o vídeo, tô mostrando aqui pra vocês o vídeo, tá vendo? Ela tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que curtir essa bênção que ela ganhou agora e aos poucos o corpo vai voltando e também, é claro, incluir o treino hipopressivo rápido pra ela recuperar esse abdômen, essa barriga, mas tudo dentro do seu prazo, do limite dela, né? Isso acontece com todas as mães, tá gente? Isso é realidade, mas você pode reabilitar sua diástase, sim, mas vai com calma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?